A gente no presunique, ó, todo mundo deitado no chão, aí, aí, todo mundo no presunique deitado, ó, ó, é mole, é mole, aí, bagulho doido, ó, ó, aí, meu Deus. Caraca, meu. Caraca, meu. Caraca, meu. Caraca, bagulho doido, cara. Olha. Olha lá pra onde? Olha lá pra trás. Hã? Ele me chama, tá? Até em pé? Sim, eu faço. Presunique, tchauzinho, galera. Como? Presunique. Como? Vamos, aqui, ó. Ai, meu Deus, ele tá.